Ai, você foi guerreira, deixa eu confundir. Nunca nem me viu, nem sabe meu nome. Você foi guerreira, hein? Você foi lá, mas tá bom, deixa eu dar uma chupada nesse coloque, bora daqui. Passando a língua como quem passa um pincel de tinta. Puta que barulho, Didi. Ai, cara, que animal. Ô, você começou no OnlyFans. Peraí, eu tenho uma pergunta antes. Ah, pergunta, pergunta. Vai. Eu não sei como falar. É, é pesado, hein? Se for pesado, você fala, não vou responder, vai te fuder. É, o cara aguenta um pé no cu, mas você não aguenta isso, né? Mas você aguenta um pouquinho, né? Aguenta. Um dedinho, você não aguenta. Aguenta? Você. Um dedinho? É. Tô falando você, um dedo do pé. Ah, do pé. O que você aguenta? Do pé? No cu. Que isso, Didi? Mas tem que ser literal, porque não é... É um pouquinho do conforto. Mas porra. Eu acho que é assim, até uma garrafinha assim vai. Peraí, tá. Esse é um kid bengala. Não. Então, uma garrafa... Eu falo de grossura, assim. Sim, o kid é mais ou menos isso. De grossura. É, mas daí tem que começar devagarzinho, com bliquedinho, com um pluguezinho. Aí vai largando, aí vai aumentando o pluguezinho. Eu não sei se... Aí depois... Você aguenta bem, tá? Aí vai que vai. Eu não sei se vocês têm noção, mas ela é bem magrinha, assim. Ela é pequenininha e tal. Mas eu geralmente faço a análise pra finalizar, porque eu cabo muito rápido. Tá. Colocou, gozou. Aí tem graça, porque eu gozei e acabou mulher. Acabou foda. Ficou a noite inteira, mas aí gozou e acabou. Mas você tem essa coisa do anal pra você? É se colocar, se goza? Teve uma época que quando eu comecei a dar e peguei o gosto mesmo, só queria, só gozava com o anal. Só gozava com o anal. Não é comum. Só gozava com o anal. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu não sou travesti, velho. Eu não sou travesti, não. Não vou gozar só dando o cu, não. Não dá a ver. Não vou gozar só dando o cu, não. Aí eu comecei, não. Agora a gente vai ficar só na buceta. Só na buceta. Só na buceta. Aí eu voltei a gozar. Você quis disciplinar a buceta. É. Foi a época que eu aprendi a gostar. Daí eu só fiquei lá. Lá, lá, lá. Não. Aí eu fiquei, não. Só travesti. Mas se colocou atrás, você já? Já. Facinho. Não posso nem me tocar, assim. Ah. Sério? Que doideira. No only, como é que é o seu only? Você tem interação com homens e... Tem. É tipo assim, gravação? Isso. Não, não filma a pessoa. Não, não mostra a pessoa, mas mostra ele te pegando, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. E tem anáula no teu only? Tem tudo. Coisa boa, rapaz. Legal. E você leva uns dotadão? Desse jeito? Então, né? Porra, mano. Ele tá risando. Desculpa. Isso aqui é uma quinta série. Você me perdoa. Ele não sai da quinta série. Você leva uns dotadão? Porque é óbvio que você não vai estar lá. É nem eu. Não, é óbvio. Você tem pau pequeno. Não, mas não é. Eu não tô me oferecendo. Eu quero saber como é que é a qualidade do produto ali, entendeu? Ah, é razoável. É razoável, sim. Pinto de salão, diria. Um pinto normal. Primeiramente, eu levo um tamanho normal pra não dar o que falar, pra não dar vexame também, porque às vezes dá umas surpresas, né? E o que que é? São fãs que você leva ou você contrata a galera? Porque as meninas... São amigos, né? Os caras que querem me comer mesmo, de graça. Ai. Legal, legal. Ai, eu já aproveito. Legal. Não funciona. Porque falam que essa galera, quando vai... Muitos aqui já falaram que quando liga a câmera, vai filmar, o cara sabe que tá filmando, o menino cai. Sim. Tem acontecido muito. Mas eu acho que é mais de boa, porque geralmente eles gravam no celular, e geralmente o cara grava, ou ela grava, entendeu? Não é tipo uma galera que fica filmando. Eu sei, mas acho que a pressão é um pouco menor do que a gente tá aqui no estúdio e filmar, entendeu? É, a gente tem umas pessoas também que sabe fazer bem, sabe gravar, e a gente convida, né? Teve algum que falou que, ah, vou te arrebentar, vou virar o cê da vez. Chegou lá e não aconteceu nada. Ah, é o que acontece. O falador passa mal mesmo, né? Passa mal, não aguenta cinco minutos, toca uma música inteira. Que chato, né? Toca uma música inteira, amigo. Eu gostei muito. Ah, os caras querem me comer de graça. Pessoal quer economizar, mas tem essa chance, pessoal, entre em contato com a Thay, vai lá e eu sou seu fã. Qual que é o critério? O critério pra ficar comigo? Isso. Ter dinheiro. Sim, pra mim também. Isso, pra mim é um ótimo critério. Isso. Mas pra ser o seu ator lá no padrão de corpo. Ah, isso é gostoso, né? Gostosão. Um bom corpo assim, bem malhaquinho. Visualmente legal pra câmera. Isso, tem que ter uma tatuagem ali pra ser bem temperado, a carne. A galera pede isso pra você? O quê? Que tu, ah, pega um tatuadão, faz alguma coisa assim. Ah, tem de tudo, tem de tudo. Tem pega negão, porque é loira, né? Ah. E você já pegou negão? Olha, assim, eu não sou preconceituosa, mas eu não gosto muito. Tá. Pinta é mais quente, sabia? Não gosto muito porque... A temperatura do pinta é diferente. É isso. É mais quente. Juro pra você. Pior que é. Eu já fiquei, eu já fiquei. Já fiquei e é mesmo. A pele deles é mais quente, tudo é mais quente. A linguista ficou mais tempo na brasa, aí quando coloca... Tô falando sério, Didi, é quente. Porra, beleza, eu não sei. É mais quente, o pinta é mais quente, Didi. Sensacional. No frio eu só saio com um negão esquentado. Sabe porque eles fodem muito, cara, e aí machuca, fica com o útero doendo, assim, não gosto muito por causa disso. Porque não para. Não é que não para, é tipo, é profundo. Você precisa pegar um negão menos qualificado, meia bomba. Um negão, sei lá, do Brasil. É, negão do pop, acho que tem, viu? Tem você, né, Didi, semi moreninho. Mas eu não sou negão, negão, né? Não, mas moreninho, né? Eu sou, na verdade, eu tenho partes brancas. Será que tem japonês negro? Tem mestiço, né? Tipo filipino, sei lá. Aí dá certo. Aí pode ser, paulinqueno, né? Deve ser. Quando você montou o seu Olifã, você foi inspirado na galera, né? Sim. Nas atrizes, o pessoal que estava começando. Você assistia muito Only Danita? Sim. Você assinava? Cheguei a ver umas coisinhas, assim. Assinei durante um mês para ter mais ou menos conhecimento, sentir como que era, né? Para poder começar o meu. E o que você achou? Ah, eu achei meio bizarro, assim, algumas coisas. É mesmo? Esperava mais, é, esperava mais. Porque todo mundo esperava mais, né, Danita? É que ela fez aquela tatuagem do cu, aí a galera falou assim, vai vir mais coisa. Legal aí. Não, tipo assim, será que é verdade mesmo? Vou lá assinar para ver o que que era. Entendeu? Aí, só foi isso, entendeu? Você viu que era meio foto sensual, né? É, mas foto sensual, não tem, tipo, muito explícito, assim. Você sabe que você, tem uma, a galera, eu li algumas coisas, a galera falando que o Only dela era meio decepcionante mesmo, né? E aí, na verdade, você acabou olhando para ver como não fazer, né? Como não fazer algumas coisas.